Eu juro, eu juro que eu pensei que fosse você, olha. Vamos lá do outro lado, pode crer. Ah, deixa eu ver. Não, eu tô pensando o que eu posso usar aqui, ó. Ah, tá, vocês querem pegar Ash. Eu vou por 1.200. Vocês querem pegar Ash ou posso pegar Ash? Não, eu vou pegar Thermitezinho. Aqui precisa de Thermite, nem precisa de Thermite, né? Pode Ash, pode ir, pode ir. Não, vou de Fuse, vou de Fuse, vou de Fuse. Meu Deus, não pega porra de classe pra matar, para de ver com essas classes de mongol. Mas Fuse mata pra caralho, velho. Opa, caralho. Mata sim. Opa, caralho. Só qualquer lugar bom. Mata sim, opa, caralho, mata sim, opa, caralho, mata sim, opa, caralho, nada nenhum. Precisamos encontrar a bomba. Mato, Enгу. Vamos acabar com tudo, né? Opa, meu nome. Essa bomba deu, eu tomo antes. Aham Comida? 10 segundos pra inserção Olha que eu tenho uma maquiagem pra dentro agora Ô, cadê a Jantra irmão? O desativador está seguro agora A gente tem que programar pra 7 horas, cara Senão não rola treinos Então já são 7h40 Mas a gente almoçou tarde A gente almoçou o que? A gente almoçou acho que uma hora Foi, pô, não foi muito tarde não Eu acordei 1h40, tá louco? Sério? Olha aqui, olha aqui, olha aqui Dá a copa aqui também Tem que ser pra Ashe Não consigo subir mais não Vai com ele, vai com ele Vai com ele, vai com o cubo, vai com ele Ruxa em mim, ruxa em mim Passando Roubou o lixo do caralho Então a gente roubou Ai, tá coçando meu ombro Acasão Você derrubou o desativador De graça Tomeu ele? Olha isso, tá com um difícil Nossa, que bala Nossa senhora Ele tá me vendo, eu não vejo É É O smoke te vê O smoke te vê O smoke te vê Eu tenho, eu vou jogar Porra, como é que tá me avistando essa pra você? Tem? Tem que puxar drone assim em pé de cara Drone pronto Ruxou, ruxou, ruxou Nossa, o cara é muito ruim, mano Nossa, o cara é muito ruim, mano Nossa, tem um É o smoke, não é não? Não, agora você tem tempo Agora você tem tempo, eu ganhei um pouco de tempo Vai direita aí, tia Que? Um agente aliado restante Ele tá aí dentro, mano Ola Todos eles botaram Todos neutralizados Aliados venceram Oi? Tão sem explotar 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 Não é que o smoke me vê, né? Smoke eu não vejo ele, mano Smoke sempre consegue ver Sempre, sempre É mesmo? Nunca, não sabia do seu não, mano Não parou nem isso Sempre consegue ver Eu jogo com a classe Sem nada com a classe, então Péssimo jogador Tão de smoke sem nada Tão de smoke sem nada Tão desolida Desolida Do então Onde é? Continue Tudo Tudo Tão de aumento Ali do Pakistan Tão de aumento Tem que paar Tem espaço aqui? Os inimigos localizaram uma bomba. Proteja. Sério que não tem espaço pra colocar a porra na mira? Coloco nenhum. O cara vai fazer esse book, mano. Agora tá me vendo. Vou dar um TK3. Os inimigos localizaram uma bomba. Preparar para a morte. Tá chato, Burrit. Saca a Burrit. Onde? Onde? Beleza. Tá ligando. Eu não tenho TK não, retardado. Tá com a câmera? Não, mano. Não foi assim, tá com a câmera. Não foi, mano. Tá com o Burrit. Vamos, mano. Que porra de câmera é essa, velho? Que, mano? Não saber onde grudou essa desgraça. Olha essas câmeras que você faz, mano. Mano, grudou no ar pra todo lugar, mano. Despertando. Ah, alô, alô. Ah, mano. Tá retardado, Oni? É, né. Tá caindo toda hora esse fim, mano. Tô sem espaço. Tá mexendo nessa porra, ué. Mas, mas... É, eu ganho a ponta pra caralho. Inimigos detectados. Ele é adu lá, perto do sapão. Ganhar a ponta mesmo, mano. Foda-se. Nossa, o cara acaba jogando aqui. Alvos detectados. Nossa. Tem essa ligação inútil, mano. Hey, wake up. Ah, cheio que pediu. Meu Deus, mano. Que ligação péssima. Ah, vou entrar, hein. Tô bangando, vou entrar. Será que dá? Não, não dá, não. Não dá nem fudendo, olha lá. Gosto. Fudido, mano. Essa ligação me fudeu, velho. Vem daí, meu amor. Relaxa, relaxa. Inimigos encontrados. Tem cara aí, ô? Tem. Eu vou reforçar, dá tempo? Não. Ó, tem cara aqui, ó. Boa. Burd, acorda aí, Burd. Inimigos localizados. A gente tá comigo na janela aqui. A gente tá comigo na janela aqui. A gente tá comigo na janela aqui. Vem, guys. Vem, guys. Quem que entrou? Entrou, velho. Vem, vem, Yuki. Vem, tem gente aí. O cara tá dentro do bombe, mano. Que caralho, velho. Pegou, Yuki. Yuki, Yuki, Yuki. Morri pro um sapão, meu Deus. Não, velho. Morreu pro cara dentro do bombe. Nossa, o sapão tava dando tiro também. Um passou pro outro bom pela ligação que eu fiz e o outro tá aqui, ó. Presta atenção. Só dá uma olhadinha antes de ir. Ó, plantando. Esse é o plant. Vai falando aí. Vai falando aí. Alô, alô. Testes, 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 testinhas. Então, galera. Ah, filha da puta. Que prepara. Vem, Yuki, do seu direito aí, Yuki. A minha, o que parou de funcionar, eu tô... Arradasse você. É, tô ligado. Nossa, boa. Boa, cara. Jove demais, mano. É nóis. Tem que olhar esse aqui de telá, mano. Pelo amor de Deus, velho. Ele lá é cabuloso, né? Por que vocês podem nos assar. Péssimo, cara. Não, o cara não é cachetado. Ele mostrando o cara a mim. O cara é cachetado. Mano. A evitação da ABD. O que é péssimo? Só sabe chorar. É só a evitação da ABD. Só que é irriscar. Você tá que te carrega, mano. É hora pra caralho. Pode carrega, porra. De 7, de qualquer coisa. Põe pra porra. Só sai do 7, de Tchern. Não, não é, Tchern. Mano e Mano. Mano e Mano. Mano, vocês viram o test que top do Fred. Vocês não acreditam, mano. Por que? Tá me dando até ataque epilético aqui, cara. Por que? Eu sou vizinhando, o bagulho tudo bagunçado. Tem um papel de tela que tu não enxerga. É porra, né? É, parece o PC do One, então. Parece o meu. Meu Deus do céu, cara. Mas pergunta aí se ele não enxerga. Não, o do One é péssimo, cara. O do One é péssimo. Não, mas o problema é seu. O computador é meu, filho. O computador é seu? É meu, é, o que tem que procurar é eu, não é vocês não, filho. Mas é péssimo. É bom que difícil quanto com os hackers, né, Léo? É, exatamente, filho. O cara quiser achar uma coisa aqui, aham. Mas não deixa de ser péssimo. Não, não dá nada. A área de trabalho do One é formada só de foto. Tem um milhão de foto ali. Tá ligado que a área de trabalho é o PC, né? É, tá ligado. O PC, então é Deus, imagina quando for matar. Então vai ficar mil FPS. Ah, tchau, nossa, o PC é 250 FPS, o PC é muito bom. É o meu PC? Falando com o meu PC, não é? O seu PC é bom, é. Eu não tô com tanto FPS aqui, não. É. Deveria ter. Essas 1080 que vocês compram, tudo falsificado aí, ó. O cara joga em 1600. É, beleza. Você jogou em 1600, rodou mesmo tempo de FPS. Onde é 280, 270? Então joga em 1600, para de chorar, mano. Eu não, eu prefiro ir para o HD, mano. Então roda aí para o HD, pouca FPS. Não, eu não tenho abaixo de 140, não. Ah, então pronto, pô. O cara ficou até triste, morreu. O Burnt morre, só vai para o Face. É. O BOK lá na lá já tem regra. O BOK lá na lá tem regra. O BOK lá na lá tem regra lá que não pode Face, tá ligado? Caralho, essa Ashe, velho. Nossa, o que você tá fazendo aqui? Se você entrar na minha frente, eu vou deixar de ATK. Eu tô parado aqui. Ah, então fica aí, mano. Fica aí, toma. É tu, é você? Ah, sai, sai, sai. Vai, fica aí. Ah, porra, eu tô caravado ali, sem caravar do outro lado. Tá, vamos morrer. Matou o Hulk, Thiago. É um agente das forças e brigas. Ah, tem. Ah, tem. Comigo, cuidado aí. Ó, comigo. Ó a pinadeira. É a pinadeira aqui. Nossa, que simbola. Meu Deus, mano. Estelinha, rapaz. Camisa, só pra ser mousepadding. Posso pegar? Ah, pega aí, palit. Pega aí, palit. Olha isso aqui. Olha isso aqui, ó. Porra. É um vidro de mousepad. Ó, vou levar pra lança esse vidro, mano. Já pensou ter igual aquele buraco furado errado? É, mano. Pra lança é bom. É, mano. Vixi. E o zigueiro, cara. Quê a cabeça, quê a cabeça. Uuuuh. Porque eu tenho o vidro, caraca. Eu tenho o vidro, carai. Tivem nove horas, hein. Só faltou os dois zigueiros. Só faltou oito pra fechar o bonde. Vem pra cá quantos, amanhã? Amanhã vai vir pra cá? De 16, não é? Que dia que sai? 27, isso. É, Ligue Nier! Ele vai vir quando o Yuke tiver ido embora. Nossa, nada a ver, sim, mano. O Yuke tem o... Yuke vai embora dia 25, cara. Mas ele volta dia 27. Esse a gente pode ver. Ah, é, pode pá. Dá pra fazer muito sexo, todo mundo junto, tá ligado? Hehehehe! Nossa, terrorista, 60hz. Isso aqui, o que é? A primeira é Jesus. Essa árvore é isso. Aqui, ó. Nossa, tem que jogar muito de... Recarregar! Queira! 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 Tô com muito afim de pular isso aqui, mano. Queira! 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 Queira, tá preparada aqui, já. Queira! Queira! Queira, mano! a rota Se liga na minha câmera, se liga na minha câmera. Quem tá morto aí? Cadê? Horro. Meu Deus, Cher. Não, ele acabou de cair o drone aqui, ele vai pular aqui. Sério? Sério, ele não me viu. Bom, eu acho que ele vai pular aqui, né? Beleza, Tiago. Tá dando um choque no banho. Então, é Twitch mesmo? Olha lá o telhado, cara, é isso? Ele veio agora. Nossa, que... Que balinha! Que balinha! Bota pra respeitar o pai, bota pra respeitar. Respeita. Bota pra respeitar, que aqui é assim. Banei de agriais! Esse gnuuu! Que hospice, velho. Nós vamos fazer! O que o menino gosta de fazer é comer! Nós vamos é comer! Nós vamos é comer!